Chegou a hora outra vez de ampliar minha visão Chove lá fora pura paz, aqui dentro vibração Verdades sutis, deixadas escritas em outra canção Se eu parar o caminho eu vou indo, eu vou indo Sobrando Desejo ser mais do que teu, purificar meu coração Nesse oceano navegar, mergulhar da imersidão Nada mais se importa então, a idade eu vou bem Espero que você também Se eu parar o caminho eu vou indo, eu vou indo Sobrando Desejo ser mais do que teu, purificar meu coração Chegou a hora outra vez de ampliar minha visão Chove lá fora pura paz, aqui dentro vibração Verdades sutis, deixadas escritas em outra canção Se eu parar o caminho eu vou indo, eu vou indo Sobrando Nesse oceano navegar, mergulhar da imersidão Nada mais se importa então, a idade eu vou bem Espero que você também Se eu parar o caminho eu vou indo, eu vou indo Sobrando Oceano navegar, mergulhar da imersidão Oceano navegar, mergulhar da imersidão